Paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o pastor Edre William, reitor do Instituto Bíblico Etnus. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, estamos começando mais uma série de lives. O nosso instituto está promovendo lives com o título Evangelicos Pós-Pandemia. E hoje eu recebo um missionário da França. Quero já cumprimentar o Nelson Underline Oliveira Oficial. Deixa eu acenar aqui o Alex Machado, que é um missionário, meu amigo, lá da França, já entrou. Já vou mandar o convite aqui, Alex. Estão mandando. Ô, Glória! Tomar o Nelson, Deus abençoe. Já estamos já para receber aqui o nosso convidado especial. Vanessa Machado. É a esposa do nosso querido irmão. Já mandei o convite, estamos aguardando aqui o Instagram, dividir a tela, para que ele apareça aqui. Não foi dessa vez. Vou mandar de novo, Alex. Vanessa, que está me assistindo. Vanessa, avise seu esposo que eu vou mandar mais um convite. Fiquemos na torcida para dar certo. Pronto, mandei. Avise ele, por gentileza, Vanessa, que eu mandei mais um convite. Vamos agora. Está bloqueando. Está bloqueando aqui, não sei porquê. Eu estou ouvindo a sua voz, Alex. Não, mas está bloqueando aqui. Estou vendo uma imagem travada, não sei porquê. Isso é como motivo. Irmã Vanessa, fale para o Alex que eu ouço a voz dele, mas a imagem, por enquanto, não aparece. Queridos irmãos, eu vou receber em instantes aí o irmão Alex Machado. Ah, não deu certo. Vamos fazer o seguinte, então. Alex, você me ouve? Me dá um joinha se você me ouve agora. Me dá um joinha, que depois do joinha eu vou te dar uma instrução aqui. Glória a Deus. Vanessa, que está conectada também, fala para o Alex me dar um joinha se ele me ouve. O Alex é o meu convidado, que nós vamos estar fazendo uma live nesse momento. Eu acho que o Alex não está me ouvindo e também a Vanessa não está me ouvindo. Vanessa, me ouve. Vamos dar mais uma vez o convite aqui para vocês. Vamos mandar o convite para a Vanessa, que é a esposa do missionário. A Vanessa Machado e a esposa do Alex Machado. Vamos mandar o convite para ela. Opa! Eu mandei o convite agora pelo Alex da sua esposa. É, não, porque o meu eu não sei. Infelizmente, o meu eu não sei por que não está indo. Não sei por que não está indo. Já aconteceu isso uma vez e está acontecendo a segunda vez já. Deixa quieto. Como é que faz, então? Tem como deixar o link para o pessoal entrar para o meu? É, você avisa no meu Insta que está no seu. Coloca o seu lá, acompanha. Você coloca o seu, arroba. Ok? Então tá. Desculpa aí, pastor, o problema. Eu quero te fazer um pedido. Sim. Pode fazer. Eu fiz a live com o Esdras, que é o pastor do centenário. Sim, sim. No final da live, ele mostrou o bebê dele, o Samuel. Certo. No final da live, você mostra o seu baby? Eu acho que é melhor mostrar. Por que mostrar agora? Porque ele vai dormir. Agora é o horário dele dormir. São 10 da noite aqui, né? Então mostra agora. Deixa eu mostrar ele. Qual é o nome dele? É Victor. Vem. Vem. Victor. 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 Saudações da pátria Tupiniquim. Saudações do Brasil. Tá calor aqui, viu? Ah, ah, e ó. Eu tô vendo, sem camisa aí. Parece que ele tá na praia de Copacabana. Exatamente. Deixa ele descansar. Paz, pastor, Deus abençoe. Olha a situação. Olha a minha situação, ó. Ó, ó, sobretudo, cachecol, blusa, meia, luva. Eu acompanho as suas últimas lives e o negócio tá frio aí, viu? O negócio tá tenso, hein, pastor? Eu estou na capital mais gelada do Brasil, Curitiba. Eita, nós, hein, pastor? Que situação, hein? Mas você... Você sabe que onde você está é muito gelado também no inverno. Sim, sim. Aqui, quando bate o inverno... Ai, ai, ai. É bem frio mesmo. Bem frio mesmo. Deu aqui um ciclone que ficamos sem internet mais de 24 horas. Muitas, muitas casas sem energia. Mas, graças a Deus, estamos bem. Amém. Amém, pastor. Amém. Esse é o principal. Ó, a Leila tá mandando a paz aí, minha esposa. Ah, que bênção. Paz do Senhor, pastora Leila. Missionária, abençoada. Prazer imenso tê-la conosco. É o seguinte... Tô com frio na barriga aqui, viu, pastor? Nossa, parece que eu vou pregar pra uma multidão. Eu tô desesperado. Eu nem vou pregar, mas eu tô desesperado. Sabe como você vai pregar pra muita gente? Eu tô desesperado. Descanse o seu coração. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha só. Amém, amém. Tô tranquilo. É um bate-papo tranquilo. A nossa live é muito informal. É informal. É bem light. Bem assim. Tranquila. Eu, primeiramente, preciso registrar minha gratidão a Deus pela sua vida e pelo irmão ter aceitado o meu convite pra fazer a live. Então, em nome da minha família, em meu nome, em nome da nossa igreja onde servimos a Deus aqui, eu quero registrar o meu agradecimento a Deus pela sua vida. Eu te acompanho desde a sua idade mais jovem e hoje tu já é um homem formado, pai de família. Amém. É um filho muito lindo e nós estamos muito felizes em tê-lo aqui nessa live. É uma hora. Deixa eu marcar aqui o cronômetro. Já gastamos sete minutos. Então, nós vamos tocar o barco agora pra não perder tempo. Mas eu preciso registrar de forma introdutória a minha gratidão a Deus pela sua vida, também pela vida do seu querido pai, pastor Maurício, sua querida mãe, missionária Marisa, e também a toda a sua família, a toda a sua trajetória de vida que nós nos conhecemos lá em São Mateus, São Paulo, quarto centenário, e fale alguma coisa pra gente poder começar. Eu quero só agradecer a Deus e depois eu passo as perguntas. Tá bom, tá bom, pastor. Eu também aproveito também esse momento pra agradecer o senhor também por achar coragem em me convidar pra essa live. Muito gentil da sua parte, muito obrigado mesmo pela confiança. Eu que me sinto muito honrado, né? A honradez, ela vem toda pra mim pelo privilégio de poder fazer parte desse projeto que você tem feito, né? Que é muito bacana, muito legal, né? A gente tem visto grandes homens, mulheres, né? Competentes, servos do senhor, podendo aí expressar um pouco nessa uma hora, nesse bate-papo muito gostoso. Então, me sinto muito honrado. O agradecimento também vem da minha parte, vem da minha família, vem dos meus amigos, certamente vem dos meus pais também, né? Na qual tem muita admiração pelo senhor e pela sua família. Então, a gente acha que tá de igual pra igual. O prazer é todo nosso. E o nosso muito obrigado. Eu também quero louvar a Deus por cada internauta que está conectado conosco. e dizer aos irmãos internautas que na barra, no rodapé do Instagram, tem o aviãozinho, que é o direct do Instagram, que você pode mandar um direct, convidando os seus amigos do Instagram para participarem da live, juntamente com o meu querido amigo, irmão, presbítero e o missionário Alex Machado, que serve a Deus aí no país mais charmoso do planeta Terra, no país mais chique do planeta Terra, no país onde os cozinheiros recebem as estrelas Michelin, no país onde as comidas se tornam os referenciais da gastronomia, no planeta, no país onde ocorreu a Revolução Francesa, no país onde existem ciências humanas, os grandes intelectuais, os grandes pensadores, enfim, França. Então, vamos tocar o barco, mas fala um pouquinho para mim, meu querido, quem é o presbítero Alex, que hoje é missionário na França? Sua conversão, experiência, vida cristã, nos dê um pouquinho aí sobre a sua trajetória de vida. Ô pastor, obrigado, obrigado. Só vou fazer um ponto aqui do que você disse. É verdade que a França é conhecida pelas estrelas Michelin, né? Aqui é tudo muito, é muito bem feito, assim, os prazos, em alguns lugares que a gente vai, tem aquele negócio todo, né? É muito engraçado, porque nós não estamos habituados a isso, né? Nós brasileiros não estamos habituados a isso. O senhor está me escutando bem? Perfeitamente. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Quanto à minha conversão, eu dou graças, eu sou muito abençoado por ter nascido no berço evangélico, né? Berço evangélico é um termo que nós usamos, não é que eu nasci num berço de madeira, que deve ser escrito evangélico, alguma coisa assim, não. De maneira nenhuma, é uma expressão que utilizamos pra falar que a gente nasceu com os pais ali, nos guiando, nos direcionando. Então, nasci no berço evangélico, né? Então, meus pais, como você já citou, meu pai, pastor Maurício, minha mãe, pastora Marisa, né? Claro, quando eu nasci, eles não eram pastores ainda, mas a gente acompanhou todo o projeto, todo o projeto de Deus na vida deles. Só um minuto, só um minuto. Calma aí, ela acabou de entrar. Cumprimenta a sua mãe aí. Ô, maizinha, faz o senhor, minha mãe. Que prazer, que prazer, que legal, que legal. Deus abençoe, mãe, missionária Marisa. Deus abençoe, missionária Marisa. É verdade, o pessoal tá entrando, eu nem tô reparando aí. Ó, a conversa é informal. Se entrar alguém aí que você conhece, manda um abraço, beijo, porque a gente não pode, por causa da pandemia, ter abraço físico, mas virtual pode. É verdade, é verdade, pastor, é verdade. Josilda Barbosa. Vixe, Josilda Barbosa, que é só. Entrou Nelson Oliveira, a Leila, Ana Braslemes, F.Soulis. Quem mais aqui? Irmã Cleide. Irmã Cleide. O pessoal tá entrando aí, ó. Manda um cumprimento pro pessoal aí. Deus abençoe todos vocês, meu primo, pastor, Carlos Aires, da Quadrangular, aí do Tietê. Que prazer, que prazer. Ai, dias. Josilda, minha sogra. Que benção. Pastor Jander Sena, grande pastor aqui da Assembleia de Deus. Nossa aqui, nossa irmã aqui da Colônia, na Alemanha. Que prazer, que prazer ter você conosco. Ixi, é muita gente. Que Deus abençoe. Débora. O pessoal tá entrando. Deus abençoe vocês, que prazer. Que prazer, que honra ter vocês conosco aqui. A gente se sente amado por isso. Deus abençoe vocês, que vocês sejam abençoados com essa live. É muito legal. E continuando aqui, pastor, como eu estava falando com você, a irmã Antônia, lá do Centenário, Assembleia de Deus do Centenário. Eita, benção. Olha que benção. Deus abençoe a irmã Ana. Sejam todos abençoados no nome de Jesus. Seguindo aqui o que a gente estava falando, pastor. Então, fui batizado em 2006. Confessei ali. Mergulhei nas águas ali da nossa sede, ali, onde o Senhor conhece. Foi um momento muito especial, marcante na minha vida. E eu sempre, graças a Deus, como falei, tive uma vida no mundo cristão. Graças a Deus, né? Então, meus pais, quando eu nasci, meus pais foram pra Ubatuba. Ficamos oito anos lá. Nós fizemos parte de uma igreja chamada Hollins. Uma igreja evangélica, que na qual ali nos acolheu extraordinariamente. Aprendi muitas coisas lá, mesmo pequenininho. Depois fomos pra Assembleia de Deus do Jardim Quarto Centenário. Que na qual o pastor é Isdras, que estava aqui ontem presente com o Senhor. Ele está lá, pastoreando. E meu pai ficou lá. Nós ficamos lá uma média de 14 anos. Foi uma benção. E no final, quando eu casei, em 2012, o pastor de Herói disse Seu pai vai sair do centenário. E eu quero vocês perto da gente. Aí a gente foi lá pro pastor de Herói. Ficamos lá no pastor de Herói por três anos. De 2013 a 2016. Quando nós decidimos sair do Brasil e vir enfrentar o mundo estrangeiro. E de 2016, quando eu cheguei aqui na França, fui acolhido numa igreja chamada Igreja Vida e Paz. Uma igreja francesa de origem portuguesa e assembleiana. Uma igreja abençoadíssima que nos acolheu até o final de 2019. Quando nós começamos aqui. Fomos ortogados. Fomos direcionados por Deus para começarmos um trabalho aqui na região de Paris. Aqui próximo de Paris. Nós estamos a 30 quilômetros de Paris. E foi quando nós começamos esse trabalho. Então fazem seis meses, sete meses que nós estamos na frente desse trabalho. Um trabalho maravilhoso. Na frente, claro, da nossa grande liderança. O senhor conhece. O pastor de Herói de Andrade. Um grande mestre. Um grande pastor. Um grande servo de Deus. Que na qual nos confiou. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Então essa é a nossa jornada até hoje. cristã. Que na qual sempre tivemos as nossas dificuldades. As nossas batalhas. As nossas situações. Mas Deus, até hoje, posso fazer como Samuel fez. Lá em 1 Samuel. Que quando ele ergueu a pedra, ele disse. Até aqui o senhor nos ajudou. Então é da mesma maneira que eu posso falar isso. Sem sombra de dúvida. Que até aqui o senhor tem nos ajudado. Meus amados irmãos e irmãs internautas. Eu estou recebendo um convidado muito especial. Um amigo muito querido. De uma família que temos um apreço muito grande. Presbítero Alex Machado. Que é missionário da França. E tem a sua esposa, a irmã Vanessa. O seu filhinho, o Victor. Que já apareceu aí. Ele já foi dormir? Já foi dormir, já pastor. Já foi dormir, já. Olha, quem entrou depois da aparição do Victor. Não fique triste não. Porque eu estou gravando a live. Vou deixar gravada no meu Instagram. Legal, legal. Para vocês, quem perdeu o início. Assistir depois na íntegra. E vou passar o link da gravação para o irmão Alex. Para ele ter liberdade também de compartilhar a live. Nas suas redes de contatos. Combinado, irmão Alex? Perfeito, pastor. Perfeito, obrigado. Matilde acabou de entrar. A sua querida sister. Olha a minha irmã. Irmã Matilde. Seu digno esposo, família. Vai ganhar bebê aí, não vai? Vai ou não vai? Vai, vai. Em breve. Em breve vai ganhar bebê. Ela está de quantos meses, a Matilde? Ela já está para ganhar agora. Já está no epílogo. Eu não consigo entender muito esse negócio de meses aí. Fala que ela está no nono mês. Mas se está no nono mês, já era para ter ganhado. Mas ela ganha no... Ela ganha até o mês. Saudades, Josilda Barbosa. Ela diz sim, tem pessoas no trabalho que querem assistir. E a Matilde mandou a resposta. Nove meses. Nove meses. Ha, ha, ha. É, tá... Tá aí, já está para sair, pastor. Tá aí, já está. Você está perguntando, cadê o bebê? Ah, Andréia, tia Andréia, minha tia Andréia. Deus abençoe, tia Andréia. Prazer ter você com a gente. Saudades também, irmã Matilde. Mande um abraço ao seu esposo. Aleixo acabou de entrar agora, underline geonesse. Tem bastante gente entrando. Pessoal, no rodapé do Instagram tem o aviãozinho. Clica no aviãozinho, que é o direct do Instagram. E manda para os seus amigos do Instagram o convite para participar da live. Com o missionário Alex Machado, que é o meu amigo. E o pessoal está escrevendo aqui. Saudades, saudades, saudades. Ah, pegou de volta o Victor. Olha ele sorrindo para nós, ó. Ó, ó, Victor. Transmita a saudação para os nossos irmãos do Brasil aí, ó. Dá um oito. Saudações da Pátria do Piniquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai agora para o sono reparador. Vai, vai. Ele precisa, viu? Ele precisa. E o Alex, é o seguinte, me responde uma coisa aqui. Nós estamos com 20 minutos de live, só temos mais 40 minutos. Sim, sim. Qual a motivação do seu coração para você ter saído do Brasil e ter ido para a França? O que aconteceu para você tomar essa decisão com a Vanessa? Vamos tirar o passaporte, vamos pedir a bênção do pastor Deiró, vamos falar com os nossos pais, e vamos para a França. Qual foi o X da questão para você tomar essa decisão? Porque você não mudou, assim, de bairro, de cidade, de estado. É verdade. E nem de continente, do nosso continente americano. Você foi para um outro continente que envolve uma outra cultura, uma outra língua. Enfim, o que motivou a decisão sua e da Vanessa? É uma boa pergunta. Na verdade, o que aconteceu, pastor? Em 2014, nós estávamos no Brasil e tal, e nós decidimos vir aqui na França a passeio. Virar a Europa a passeio. Nós temos familiares em Portugal e decidimos vir a passeio. Quando chegamos aqui, quando chegamos aqui neste lugar, quando pisei neste solo aqui, Deus, o Espírito Santo de Deus falou assim, você vai habitar neste lugar. Só um minuto, só um minuto. O Tio Tom está mandando um abraço, então pede a bênção para ele. Ô, Tio Tom, Deus abençoe o Tio Tom. Bença, Tio Tom. Que legal. Quanta gente. Que legal, que legal. Que prazer. Que prazer ter vocês com a gente aqui. Que legal, que honra. E o que acontece, pastor? Eu escutei a voz de Deus. Eu escutei a voz de Deus pra gente vir aqui. Mas isso aqui não é nada também tão simples assim. Ah, você escutou a voz de Deus e vamos morar aqui. Passamos duas semanas, foi muito legal. Conhecemos aqui um pouco da Europa. E voltamos pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu tive que falar com a patroa. Eu não posso decidir sozinho. A vida, a gente não decide tudo sozinho. E falei com ela. Quando eu falei com ela, ela falou, não, não vamos. Porque eu tenho minha família, tenho meus pais. Como que eu vou deixá-los, né? Então, de fato, claro, isso é muito dolorido. Deixar tudo isso pra trás. Ou não pra trás, mas deixar no Brasil ou no outro continente. Porém, eu continuei a orar. Eu continuei a acreditar naquela promessa que o Espírito Santo deixou ao meu coração. Que foi plantado ao meu coração, que eu via morar um dia aqui. E, de repente, lá em 2015, mais ou menos, isso foi em 2015, a minha esposa chegou pra mim e falou assim... Eu não citei mais nada, só estava em oração. Ela chegou e falou, Alex, você lembra que você havia comentado comigo que você queria... Que nós poderíamos ir lá porque você sentiu de Deus? Eu falei, sim, eu lembro. Então, vamos? Eu falei, ah, olha a resposta de Deus aí. Então, assim, foi uma ordem, eu vejo como uma ordem de vida do Senhor, de poder morar aqui, de vir morar aqui. Claro, é uma decisão, como você mesmo falou, que não é fácil ter que falar com o pastor. Eu não sabia qual que ia ser a reação do meu pastor, dos meus pais. Nós não sabíamos como seriam as reações dos mais próximos. E todas as reações foram confirmações de Deus para que nós pudéssemos ver. E aí, em 2015, nós falamos, nós não vamos sair também de qualquer maneira. A gente vai se organizar. A gente vai arrumar as nossas coisas aqui. Vamos terminar os estudos. Eu estava terminando minha faculdade de Direito. Estava na parte da Ordem dos Advogados, né? Eu estava fazendo as provas e tal. E a gente falou, vamos aguardar tudo isso. Ela também estava fazendo a pós-graduação dela. E, por fim, a gente resolveu toda a nossa vida. E a gente falou, ok, agora é o momento certo da gente ir. De deixar uma vida que nós tínhamos, que era boa. Uma vida boa que nós tínhamos no Brasil, né? Família por perto, amigo por perto, né? Que era muito bom, né? Mas a gente sabia que Deus estava na frente de todas as coisas. Que Ele estava na frente de todas as coisas. E aí nós decidimos sair do Brasil. Um adendo a tudo isso é que nós tínhamos... E nós sabíamos que tínhamos que carregar conosco duas grandes bandeiras, né? Nós somos de origem portuguesa. Então, nós tínhamos que trazer conosco a bandeira brasileira, né? Que é de onde nós nascemos, a nossa origem raiz. Mas, porém, nós também éramos oriundos. Eu, por exemplo, minha família é oriunda da terra portuguesa. Como a maioria dos brasileiros, uma grande parte. Mas mais próximo, minha avó é portuguesa. Então, nós sabíamos que tínhamos que levar duas grandes bandeiras acompanhando conosco. Sem contar também a bandeira de Jesus Cristo, que está acima de todos, claro. Mas quem olha pra gente, inicialmente, verá o verde-amarelo e o luso, a cor vinho, né? Da bandeira portuguesa. Então, nós sabíamos que tínhamos essa responsabilidade também. Porque sair do país, você acaba levando consigo essas bandeiras. E, claro, é de Jesus Cristo, que é a que a gente tem feito aqui. E temos tentado fazer o melhor pra que ele seja exaltado em todas as coisas. Queridos irmãos internautas, eu tenho a honra hoje de receber o meu amigo, o presbítero Alex Machado. Ah, tem o Danilo Barros entrou aí, que legal. Deus abençoe esse Danilo. Eu amo a bênção. Deus abençoe você, Danilo. Amo os seus vídeos. Que legal. Maria Lúcia. Deus abençoe Maria Lúcia. Quanta gente. Que legal. Que legal. Que prazer. Que honra. Você é muito querido, Alex. Ah, que isso, pastor. Pela graça de Deus. Ó o Nadab, trabalhando e vendo esse encontro maravilhoso. Deus abençoe o Nadab. Nadab é um grande irmão aí da Zona Leste de São Paulo. Que prazer. Que honra. Alegria. Você planta o amor, Alex. Então, você só colhe coisas boas. Amém. É verdade, pastor. É verdade. Você é muito querido. Não estou dizendo isso pra fazer média. É uma verdade que nós temos que reconhecer. Verdade, pastor. E eu quero te fazer algumas perguntinhas. Sim, 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 pastor. Uma coisa da França que você reside é na capital? É alguma cidade próxima ou distante de Paris? Outro sim. Já vou engatar mais duas perguntinhas. Chegando aí, como é que foi o choque cultural? Como foi a questão da adaptação com a cultura de um país que tem uma raiz muito forte no que desrespeita a sua cultura? Verdade. E também a questão do idioma, que já está atrelado à cultura do próprio país. Então, boas perguntas. O que acontece, pastor? Nós estamos, primeiramente, nós estamos a 35, 30 quilômetros do centro de Paris. Ou seja, nós estamos bem ao lado de Paris. Meia hora de carro, nós estamos, por exemplo, na Torre Eiffel. Então, nós estamos ao lado mesmo da grande Paris, da grande centro ali, do grande polo ali, da capital da França. Nós estamos bem ao lado. E a outra pergunta, quando nós chegamos, nós tivemos, sim, um grande choque cultural. Mas um grande choque mesmo. E, na verdade, se você perguntar o que foi, foi tudo. Na verdade, foi tudo. O choque cultural foi geral. Foi geral. Foi incrível em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Se nós, no Brasil, temos cultura, choques de cultura, do norte ao sul, do sul ao interior, ali já tem esses choques de cultura. Você imagina, nós saímos da nossa casa, irmos para um lugar onde o idioma é totalmente diferente. A culinária, como você já disse, é diferente. Então, são várias coisas, vários aspectos. A hospitalidade. Aqui, a hospitalidade das pessoas não é a mesma quando nós nos encontramos. No Brasil, normalmente, sem pandemia, é claro, você encontra uma pessoa, praticamente, você já abraça, você já dá um café, você já coloca na sua casa, você já bate um papo. Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro tem essa chama, tem esse calor. Mas, em contrapartida, aqui já é um pouco diferente. Eu lembro quando eu fui contratado aqui, que eu comecei a trabalhar, e eu fui e dei aquele tapa que dá, assim, no lado, no ombro. E eu dei no meu patrão, assim, o tapa, assim, eu falei, obrigado, merci, né? Eu não falava direito. É um testemunho que depois a gente deixa para um outro momento, que não dá para falar agora. E eu lembro que ele falou para mim, ele falou, aqui a gente não é assim, não é desse jeito. Não é desse jeito, né? Porque eu estava tão feliz. Eu dei aquele tapa, assim, obrigado, obrigado. E essa mesma coisa aconteceu com todos os outros brasileiros, principalmente os homens, né? Que vieram aqui, eu tenho tios que trabalham comigo, cunhado e tal. Então, todos eles fizeram a mesma coisa com o meu patrão. Isso é uma coisa de brasileiro. Então, a gente tem o tato, brasileiro tem o tato. E aqui eles não têm isso. Tanto que eles dizem que são frios, eles sabem que eles são frios, né? Claro, a gente até, uma vez eu conversando com o meu tio, o Marcos Machado, que também foi através da vida dele, né? Que todos nós estamos aqui também, que foi ele, foi o primeiro a vir, né? Uns 12, 13 anos atrás, né? Dou até graças a Deus pela vida dele. Então, ele havia dito para mim, falou, Alex, aqui é assim, devido até à temperatura, quando chega o frio, ninguém está na rua, né? Aquele breu na rua, não tem ninguém na rua, né? Então, existe sim, esse choque de cultura enorme, enorme. Sentimos de, em todos os aspectos, em todos os aspectos, até mesmo você no metrô, lá no centro de Paris, né? Uma mescla gigantesca de cultura, gigantesca, gigantesca. Você encontra de tudo aqui, né? Estamos bem no centro do mundo, se assim podemos dizer. Então, você encontra de tudo, de tudo. Coisa que no Brasil você não está habituado. No Brasil você está habituado a ter amigos brasileiros, né? Brasileiro, 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 talvez você conhece um português, ou um japonês, mas é mais brasileiro. Vizinho é brasileiro, o amigo é brasileiro, o primo é brasileiro, todo mundo é brasileiro. Aqui não, aqui é uma mistura que Afeganistão, Oriente Médio, Ásia, tudo, tudo está aqui. Então, é um choque. E aí você imagina, né? Como eu disse, no Brasil a gente já tem choque de cultura. Quando você casa, você tem sua cultura. A sua esposa tem sua cultura. Você já tem aquele choque no casamento? Imagine você saindo do seu país e lidando com outras pessoas, com mentes diferentes, com culturas diferentes, né? Para quem, até quem tem um pouco de dúvida do que é cultura. Cultura nada mais é do que um complexo de conhecimento, idioma, culinária, pensamentos de muito tempo que a sociedade vem levando isso. Então, é totalmente diferente Europa com o Brasil em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Claro, tem alguma coisa ou outra que é parecida, mas na sua grande maioria é um choque pesado. Pesado, pesado. Para quem está entrando agora e não conhece, eu estou apresentando o meu amigo. Ah, Maicon Maia! Que prazer ter o Maicon Maia com a gente. Deus abençoe, Maicon Maia! Está entrando aí vários irmãos. O pastor Romante, lá de Campinas, meu amigo. Presbítero Rogério Cavallari, de Santo André, também meu amigo. Ah, que honra! O pessoal está entrando. Meus amados, hoje a live é internacional. A ponte aérea é Curitiba, Paris. Que legal! Olha, tem o Fábio. O Fábio é um grande amigo que nos ajudou muito, que nos ajuda muito. Fábio é uma bênção, português. Jaqueline Alencar, lá da Assembleia de Deus de Centenário. Nelson Oliveira, um grande irmão, um grande amigo. Minha sogra, minha tia Daiane Machado. A Lana, Deus abençoe, Lana, a você. Poxa, que legal! Quanta gente! Maicon Maia, um grande irmão. Poxa, que legal! Que prazer, que privilégio! Me sinto muito honrado mesmo, sério, da hora! É um presente para você. É um presente de Deus para você. Amém! Pastor Presidente Silas Garcia. Silas Garcia, um dos nossos vice-presidentes do campo da ADSM. Nossa, vida que legal! A paz do Senhor, Pastor Silas! Que legal, que legal! Quanta gente boa nessa live, que legal, que legal! Prazer é todo nosso. É o seguinte, deixa eu falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Sim. Você foi para um país que tem uma história muito forte de influência no planeta. Nossa, isso é verdade. Porque nós temos a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, nós temos Napoleão Bonaparte, nós temos, enfim, vários intelectuais. Se eu fosse citar o nome dos intelectuais aqui, sobretudo na área de ciências humanas, porque se Harvard, nos Estados Unidos, é considerada a maior universidade do planeta, a número um, na França, está a maior universidade de ciências humanas no que diz respeito aos estudos de sociologia. Então, Pierre Bourdieu, já falecido, poderia estar falando aqui de Michel Foucault, enfim, a lista é muito grande. É gigantesca. Hoje se discute muito a questão do Estado laico. Essa ideia de laicismo, Estado laico, foi desenvolvido, foi criado, foi fomentado, a sua origem foi na França. Então, a França é o grande celeiro de produção intelectual de ciências humanas, sobretudo sociologia. Os grandes pensadores do século XX, sociólogos e também os pensadores do final do século XIX. Então, assim, a gente sabe que a questão do ateísmo é muito grande e que o avanço do Evangelho na Europa é um desafio, sobretudo, sobretudo na França. E Deus te mandou para fazer missões na França. Então, explica para nós, dentro desse conceito de tantos desafios missionários que você enfrenta aí nesses anos que você está, como é que anda a evangelização na França? Como é que funciona? Como é que é a evangelização e a pregação do Evangelho na França? Vamos lá. Quanto à evangelização, você deu uma boa introdução nesse questionamento, que até é uma coisa que depois eu vou até estar falando se tiver oportunidade, se o tempo nos permitir. Quanto ao avanço, não, desculpe, quanto à evangelização, é uma coisa que tem, graças a Deus, nós temos uma certa liberdade aqui na França. Eu não posso falar para você que nós não temos essa liberdade, como alguns países não têm, não possuem. Nós temos aqui, sim, que na qual nós podemos, principalmente no que se diz a uma igreja, nós podemos, sim, fazer parte de uma associação, que é uma associação bíblica, que ela favorece, ela nos ajuda, nos orienta, até mesmo na questão de papéis, de panfletos, para podermos fazer, por exemplo, a evangelização na rua. Uma igreja que faz isso, por exemplo, brilhantemente, a Igreja de Orsé, uma igreja na qual eu fazia parte, e eu também fazia parte da evangelização, trabalhei algumas vezes com eles lá. Inclusive, até deixo aqui, faço menção ao pastor, ao evangelista Antônio Gomes, que na qual sempre dirigiu isso, um servo de Deus extraordinário, evangelista, e na qual ele me ensinou bastante aqui como é que funciona. Então, assim, nós temos essa liberdade, porém, essa liberdade, como você disse, você já deu essa introdução de ser um país tão racional, se assim eu posso dizer, num certo ponto, com um ponto de vista acentuado para algumas coisas, então isso acaba dificultando bastante. Existem muitos questionamentos para pessoas duras, e até mesmo a questão do esfriamento espiritual, que já aconteceu aqui algumas vezes, então as pessoas acabam, por vezes, não te escutando, não é que nem no Brasil, que por muitas vezes, a maioria das pessoas escutam, né? Eu, por exemplo, tenho minha avó missionária, ela vai na frente de um botequim, de um boteco, e ali ela prega e manda até baixar o som para poder escutar ela falar. Então, é diferente aqui, é que não é, como no Bradão tem certa também liberdade, no quesito, eu vou sair para poder falar de Jesus na rua, também não é assim. Existem pessoas que podem até fazer isso, ou de maneiras ilegais, até no quesito de poder pegar um dinheiro, poder fazer alguma coisa na rua, que acontece também, mas isso, teoricamente, não é permitido. Mas nós que estamos debaixo da graça do Senhor, legalizados também, que temos que estar tudo 100% legalizado, então nós precisamos dessa permissão, que não é difícil de tirar, a gente consegue sim poder evangelizar, levar as ruas, mas em contrapartida, quando nós vamos em algum lugar, sempre também tem outras pessoas evangelizando outras denominações, levando também outras sementes. Então, assim, é um grande desafio, é um grande desafio, mas eu acho que o maior desafio mesmo é você tentar falar algo para as pessoas, pessoas que têm um coração duro, um coração muito frio, e isso é um grande desafio, isso é um grande desafio. Não é a mesma coisa, como eu disse, eu dou um exemplo do meu Brasil, que é um país que, com todos os defeitos, você consegue ajudar muitas pessoas. Claro, existem pessoas duras, existem pessoas difíceis, sim, existem, mas o Brasil, nesse aspecto, ele é mais maleável, eu penso que é mais maleável para a gente poder levar a palavra de Deus, mas nós tentamos fazer ao máximo, quando a gente pode, até mesmo por meio de vídeos também, isso sempre a gente tem tentado fazer da melhor maneira, tanto que os vídeos que a gente faz, a gente também sempre tenta compartilhar nas redes sociais das comunidades portuguesas, brasileiras também, aqui na nossa região, onde tem portugueses e franceses, que é na qual a palavra de Deus é lançada. Hoje, o irmão está ligado a qual igreja é ministério, e quais os dias que vocês têm cultos, horários, quais são as atividades nas igrejas que vocês fazem, como é que está a situação aí do seu endereço eclesiástico, você está pertencendo hoje a qual ministério? Sim, sim, hoje nós estamos, pela graça de Deus, debaixo da bênção do pastor Ederói de Andrade, Assembleia de Deus do Ministério de São Mateus, lá da Zona Leste de São Paulo, nós estamos debaixo da graça do pastor Ederói, e através do pastor Ederói ter nos delegado isso, e nós sentirmos que isso foi confirmação de Deus, nós estamos fazendo culto no lar, por enquanto nós estamos fazendo culto no lar. Já temos um grupo aí de uma média de 10 pessoas, tem muitos familiares que têm participado, têm ajudado, tem até mesmo outras pessoas também que têm vindo, têm participado, e nós fazemos os cultos aos domingos, às 18 horas, das 18 às 19, 19h30. Nós estamos localizados no número 35, Routes de Chartres, Gomets-le-Châtel, 411, 940. Um endereço que estamos não muito longe de Paris, estamos próximos de Paris, estamos próximos de estações de trem aqui também, então não estamos mal localizados, não, estamos bem localizados. O endereço que você passou é um município, é um distrito, como que a França dá a terminologia para esse endereço onde você... Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou no Paraná, mas, por exemplo, aí em São Paulo tem a cidade que é a capital, São Paulo, e as cidades vizinhas que formam a região metropolitana e depois o interior. Essa região que você disse, está a quantos quilômetros de Paris? 29 quilômetros a M? 35, 30, 35 quilômetros. Pela distância geográfica, já é considerada um distrito, uma cidade ou ainda pertence à capital? Não, eu, sinceramente, essa questão até de geografia, eu sempre tive um pouco de dificuldade, porque não é a mesma coisa do que no Brasil, não é a mesma coisa. Ah, é diferente. É um pouco diferente, é um pouco diferente. Mas nós estamos... Eu posso te falar, até eu já perguntei uma vez para o meu tio, aqui, ele fala que a gente está ao redor, nós estamos próximos de Paris. Então, nós estamos na região, próxima, nós estamos não dentro da metrópole, mas nós estamos próximos. E quando eu falo endereço, aqui a gente começa pelo número, então é o 35, e aí a gente fala o nome da rua, é Route de Chatre, é o nome da rua aqui, e o nome da cidadezinha, da vila, que eles falam muito de vila, tem muitas vilas, uma ao lado da outra, várias vilas. Então, aqui é Gomets-Lochater. Por gentileza, me responda uma dúvida que eu tenho. Sim. Existe um negócio que se chama xenofobia. A xenofobia é a aversão pelo estrangeiro. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas o ser humano faz. Como que é a questão da xenofobia na França? Por que eu estou te perguntando? Porque Paris é reconhecida mundialmente a cidade mais visitada do planeta, é a cidade número um por receber turistas. Então, uma coisa, é o parisiense receber o turismo, turista que gasta a grana aí e volta para a sua terra nativa. Outra coisa é esse turista que dá um negócio na cabeça dele para ele armar a tenda dele aí na terra dos franceses. Então, assim, quando chega o estrangeiro para fazer a sua residência, a sua moradia, para construir a sua vida, a tal da xenofobia, que é a aversão pelo estrangeiro, isso acontece aí? É difícil quebrar o gelo com o parisiense, com o francês, ou eles recebem a gente que nem um Cristo redentor, assim, os brasileiros? Qual que é essa recepção da parte deles? Porque você já falou anteriormente que eles são frios. A cidade é fria também do que diz respeitar o clima e também tem a questão do calor humano que não é das mais quentes. Mas, enfim, existe essa coisa assim, né? Bem, você não é nativo, está chegando aqui. Então, enquanto essa questão aí é uma questão meio complicada de responder. Por quê? Porque eu vou ser sincero com você, nós somos, em todos os lugares que fomos, fomos bem recebidos. Embora depois, eu sempre pergunto para os franceses, eu sempre tenho essa dúvida para falar, para perguntar do que é o Brasil. Tanto que eles falam, o que você está fazendo aqui? Alguns falam, o que você está fazendo aqui? o seu país tem sol, aqui a gente não tem sol, né? Isso acontece bastante. Aqui não tem sol, você está vindo nesse país frio, né? Mas a nossa recepção foi muito boa, mesmo mediante a todas essas questões que acontecem, não foi muito boa. Foi muito boa, em todos os aspectos, foi muito boa. Claro, tendo alguma coisinha ali, outra coisa ali, em uma prefeitura, quando a gente vai resolver algum papel, alguma coisa, como são tantos estrangeiros, mas é tudo que você possa imaginar querendo vir morar aqui, querendo se legalizar, querendo estar correto aqui no país. Então, existem pessoas que acabam sendo um pouco desagradáveis, mas eu vou te falar que no mundo, na sociedade, a sociedade, eu não vejo nenhum problema, a sociedade, pelo contrário, elas admiram a gente que sai do nosso país, eu tenho algum contato com, eu trabalho no mercado, e a gente tem contato com muitas pessoas, e a maioria se maravilha com a nossa ousadia de sair do nosso país, de poder vir aqui, de trabalhar, de enfrentar tantos desafios, novos desafios, então, eu acho, do meu lado, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem, dependendo da localidade, das situações que passam, aqui nós somos muito bem recebidos, e tanto que uma vez o meu patrão falou, Alex, olha, os portugueses são muito bem-vindos na França, porque portugueses, eles levantaram a França há muito tempo atrás, ajudaram a reconstruir a França, os espanhóis, a gente gosta muito dos espanhóis, a gente gosta muito dos italianos, mas eu vou te falar, os brasileiros, a gente gosta demais, os brasileiros são pessoas maravilhosas, através da nossa vida também, através do nosso testemunho, então a gente fica muito feliz por isso, a gente fica muito alegre por deixar, por poder construir isso aqui na sociedade francesa, isso é muito legal. É, só que é o seguinte, vou te falar uma coisa aqui em off para ninguém ouvir, a França ajudia muito do Brasil na Copa do Mundo. Ah, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí eu tenho que ficar se pôndi reto. Puxa vida, eu não tenho sorte. O Betim e Zidane aí, o Betim e o Zidane aí, é um tal de Michel Platini, que só a misericórdia de Deus. Quando eu falar de futebol, eu tenho que me esconder. Sem contar que ainda, nós ficamos o problema da Alemanha, né? Ah, olha só, como é que está a questão da pandemia aí na França? Está mais calmo? Como é que está essa situação? Já passou o pior? Como é que está a gestão do presidente, o Emmanuel Macron? Como é que está aí essa situação da pandemia? Vocês estão em isolamento, quarentena, não estão? Enfim, como é que está essa situação aí na França? A nossa situação aqui contra a pandemia, pastor, ela deu uma melhorada. Já faz, já penso eu que uns dois meses que nós saímos do confinamento, nós desconfinamos aí, se eu não me engano, fazem dois meses já. foram três meses, mais ou menos, dois meses, dois meses de isolação total, foi um negócio muito difícil. A pandemia aqui, até números atuais que eu anotei aqui, nós temos 165 mil casos, a França também é um país muito grande, a França tem 70, uma média de 70 milhões de habitantes, mas nós temos 165 mil casos, temos 76 mil casos recuperados, para graças de Deus, e tivemos 29, quase 30 mil mortes. Foi uma época muito doída, porque eram mil pessoas morrendo quase todos os dias, foi um negócio maluco, os cemitérios estavam daquele jeito, foi um momento muito difícil. A pandemia, ela feriu muito, feriu muito o mundo, e eu posso te falar que feriu demais, deixou a França de luto, claro, outros países também, mas a França, de fato, tem sofrido muito com isso. Agora está um pouco melhor, não posso falar assim, que agora melhorou um pouco. Claro que também, com todas as medidas tomadas, melhorou um pouquinho, mas ainda existe o risco, existe toda a tensão ainda, o medo nas pessoas, isso existe, mas eu vou ser sincero, uma coisa que desde o início, desde janeiro, desde dezembro, na verdade, nós estamos já orando por isso, desde dezembro, nós estávamos orando por isso, a respeito desse corona que já tinha batido lá na China, mas uma coisa que eu vejo é que Deus está no controle de todas as coisas, e que o homem é dependente de Deus. Eu vejo, com tudo isso, eu só vejo a dependência total do ser humano em Deus. Existe sim a medicina, existem vários métodos importantes, mas eu vejo a dependência para olhar para um ser maior e falar assim, nós estamos aqui, venha nos ajudar, venha nos socorrer. E isso, certamente, falou com muitas pessoas, e certamente falou com muitas pessoas, e é um momento importante também de poder pregar a palavra de Deus. Ontem, a minha esposa levou o meu filho no médico, e a médica disse, olha, o apocalipse está acontecendo, por quê? Coronavírus. Os gafanhotos da Argentina chegando no Brasil. Aquela densa nuvem de poeira do Saara chegando nas Américas. Terça-feira teve o ciclone que pegou rajadas de vento fortíssimas nos três estados do sul do Brasil. Então, a médica, que nem evangélica não é, usou esse termo que nós estamos num momento de apocalipse. Bem, a gente tem dez minutos para encerrar a live, passou rápido, né? Tem nó demais, que isso, parece que eu não falei nada. Nós vamos agora para as considerações finais, que é o seguinte, a gente sabe que o número de muçulmanos é bem expressivo aí na França, né? Verdade, gigantesco. E também, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, ocorreram atentados terroristas na França. mas a França é um país que se reinventa e que ressurge das cinzas. Foi um país conquistado por Adolf Hitler, mas venceu os nazistas, com a força e a ajuda dos aliados. É um país que caiu na batalha, na vanguarda. e eu queria que você deixasse uma mensagem de Deus para quem está nos assistindo agora na live e tem uma chama missionária acesa no coração. Não sei se a chama acesa vai levar esse internauta para a França, mas eu quero pedir que você, em cinco minutos, faça as considerações finais e me responda a segunda pergunta. Irmão Alex, o que você diria para alguém que deseja morar na França para exercer a sua atividade profissional ou essa pessoa deseje ir para a França fazer a obra missionária? O que você diria para essa pessoa? Vamos lá, eu vou tentar ser bem breve. Se isso está ao seu coração, se você tem orado, se você está certamente com a sua esposa e você tem esse desejo, eu te aconselho a fazer isso. Primeiro, porque aqui a gente precisa muito, muito, já escutei isso de outros pastores, de pessoas para trabalhar na obra de Deus. Precisa muito, 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 pessoas corajosas, valentes. E um exemplo que nós temos são brasileiros que são destemidos, que não têm medo, que avançam. Então, eu penso nisso. eu tenho essa convicção dentro de mim que já haviam falado para mim. Eu entro até num outro assunto, essa questão de encorajamento, de... A França, a Europa, na verdade, eu vou te falar a Europa. A Europa, ela precisa muito, muito de pessoas. Não digo só a França, aproveito até para falar dos meus países, amigos, vizinhos aqui. Precisa muito de pessoas para poder fazer com que a obra do Senhor avance. É muitos desafios. É o que você falou, uma das coisas que tem ajudado muito o alavancamento do islamismo é a taxa de natalidade. Os crentes não estão querendo ter tantos filhos, eles têm muitos filhos. E isso faz com que a gente vê nas ruas, são muitos, muitos, muitos filhos. Isso faz com que a população islâmica aumente de uma forma extraordinária. isso é uma coisa que entra em jogo também, porque o cristão por muitas vezes quer ter só um filho, quer ter só um filho, enfim, cada um faz o que quiser da vida, mas é um grande e sério problema. Então eu encorajo aqueles que querem vir e saber que a Europa é um território, a Europa inteira, ela é um território que eu posso, eu me lembro do povo de Israel. É igualzinho, pastor, é igualzinho o povo de Israel. Como você disse aí, até eu notei aqui, na Europa nasceram os grandes e grandes sociólogos, filósofos, eu até marquei alguns aqui, em momentos, não muito tempo atrás, algumas centenas de anos atrás, existiram movimentos como o renascentismo, que devido à ciência, devido ao humanismo, fizeram com que a igreja se esfriasse. Mas também, em contrapartida, Deus levantou grandes homens, levantou grandes pré-reformadores e reformadores, como o João Wycliffe, como o Savonarola, italiano, inglês, John Hudson, alemão. Deus sempre usou pessoas, Martinho Lutero, sem comentários, Urico Zwinglo, da Suíça, sueco, João Calvino, francês, João Calvino, Deus levantou esse cara aqui, esse extraordinário homem de Deus. E, entre outros, tem umas centenas de nomes que eu poderia citar. Deus sempre levantou. porém, nessas subidas, nessa ascensão que a gente sempre viu do povo de Deus engajado na obra, sempre também tiveram grandes quedas, grandes momentos de frieza, e que na qual Deus sempre levantou pessoas, sempre levantou pessoas. Depois veio o esfriamento com o racionalismo, com o René Descartes, ele veio com esse negócio de matemática, razão, filosofia, confundindo todo mundo e veio aquele esfriamento de novo na Europa. Imagina, você acabou de passar a reforma, a reforma que veio aquecer no coração do povo e vem depois esse monte de coisa que sobe e desce, sobe e desce, eu lembro muito do povo de Israel. Então, em todo momento, em todo momento na sua história da Europa, é uma coisa que eu posso, que eu até anotei aqui, a igreja, em todo momento, ela esteve viva. Deus sempre levantou pessoas, Deus sempre encorajou pessoas que passaram pelas maiores frustrações e dificuldades no mundo, aqui, principalmente aqui na Europa, levando o amor de Cristo, levando a bandeira de Cristo, por vezes isolada, por vezes com muitas pessoas ao lado. Então, assim, para a obra missionária, como Jesus, ele diz em uma das suas últimas palavras, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, seja no Brasil, seja na América do Sul, seja na América Central, na América do Norte, na Oceania, na Ásia, no Oriente Médio, na África, onde for, na Europa, independente, onde for, a palavra tem que ser levada, tem que ser pregada, e nós apoiamos, e nós apoiamos pessoas que têm essa vontade, porque, de fato, não é fácil, de fato, não é fácil. Como nós falamos, é choques de cultura, é uma guerra, você sai da sua casa, você sai da sua parentela, mas como promessas que o Senhor fez para Abraão, ele estaria com ele, ele não abandonaria ele, e é o que Deus tem feito com a gente aqui. Então, da mesma forma que nós temos vivido, temos vivenciado, Deus, certamente, eu não tenho dúvida, você fazendo a obra dele, você vindo, não olhando as riquezas que tem atrás deste mundo, porque existe muita riqueza, existe muita beleza neste mundo, principalmente na Europa inteira, existe muita beleza, muita riqueza, mas como uma vez eu escutei um pastor falando que atrás de tudo isso existe um grande sombrio, existem pessoas que se tiram a própria vida, que se matam, tiram a própria vida, porque estão desgostosas, que não conhecem a verdade. E nós devemos elevar essa vida às pessoas, devemos plantar, devemos ser semeadores e não devemos desistir, embora muitas vezes a gente joga a semente e a semente só cai só em terra dura, só em terra onde não germina, mas a gente não pode desistir, sabendo que o semeador ele não desiste, ele joga a semente, mas a gente sabe que Deus nos ajudará e cairá em boa terra e essa boa terra ela vai frutificar e é uma coisa que a gente deve fazer, a gente não pode deixar isso de lado, a gente tem que acreditar nisso e é isso que nós fazemos aqui. Queridos internautas, estamos muito edificados e felizes pela forma como o Espírito Santo tem usado nosso amigo, irmão, presbítero e missionário, Alex Machado nesta live. Só um adendo, Nelson underline Oliveira Oficial, ele dá aquele dado geográfico, departamento 91. Ah, é verdade. A pronúncia correta como é que é? Essona. Essona. É verdade. Nós estamos, sim, é verdade, o Nelson tem razão, nós estamos no departamento 91, isso é verdade, ele tem razão, nós estamos no departamento 91, é como se fosse um outro estado, de fato ele tem razão, porque existe o estado Ilha de França, que é onde está o país mesmo, e nós estamos um pouquinho para baixo, que é nesse estado, nessa região 91, que é Essona, porque a França é dividida em mais de 90, podemos dizer estados, assim como no Brasil, é como se fosse 90 estados. Eu quero concluir, eu quero concluir, porque o Instagram me diz que falta um minuto e 20 segundos. Ai, ai, ai. Enquanto você continua andando na Champs, Elisê, ai, 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 ai. Quando eu for em São Paulo, eu continuo andando na Rua Direita e na Maria Marcolino, lá no Brás. Enquanto você vai comprando bolsas na loja Louis Vuitton para a Vanessa, eu vou até no Bré só, da Estação da Luz em São Paulo. E para me ficar muito atrás do francês, aí eu chego lá na Estação da Luz e peço para entrar no toalete e depois eu vou no mercado municipal pedir uma sobremesa, um tal de petit gâteau. Meu querido, falta 30 segundos. Que prazer. Cumprimento o povo aí, desperta o povo. Falta 30 segundos. Obrigado, Rafa. Obrigado, Elisê. Obrigado, Matilde. Miriam, filha do pastor Nuno, um grande servo de Deus, um grande mestre, um grande pastor. Rafa, Nelson, Jefferson, Tati, todos vocês. Deus abençoe infinitamente todos aqueles que estão assistindo. Me perdoem por não ter falado a alma de vocês. Amo vocês. Obrigado por tudo. Obrigado, pastor. Irmão, Alex, faltam três segundos pra gente...